Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz no túnel dos desesperados Há um cais de porto pra quem precisa chegar Eu tô na lanterna dos afogados Eu tô te esperando, vê se não vai demorar É uma noite longa, com uma vida curta Mas já não me importa, basta poder te ajudar Mas há tantas marcas que já fazem parte do que sou agora Mas ainda sem me virar, eu tô na lanterna dos afogados Eu tô te esperando, vê se não vai demorar É uma noite longa, com uma vida curta Mas já não me importa, basta poder te ajudar Eu tô na lanterna dos afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar É uma noite longa, com uma vida curta Eu tô na lanterna dos afogados